A Primeira Liga, a equipa Algarvia assegurou a promoção, mesmo tendo perdido o seu compromisso de ontem, é a décima subida de Vítor Olivares. Foi no autocarro, na viagem de regresso de Viseu, que a festa começou. Apesar de terem perdido o jogo, ganharam o que mais queriam, a subida à Primeira Liga. Quando chegaram ao estádio, já os adeptos celebravam na rua. Vai ser de Roma, vai ser até às 20h da noite. O que é que significa para uma cidade, como Portimão, numa região onde não há mais nenhuma equipa na Primeira Liga, de ver o Portimão subir? Intendentemente, de ver mais equipas já não. Para nós, o importante é que o Portimão está na Primeira Liga. Isso é o que a gente quer. Hoje ainda viu o caso mal parado, quando o Portimão subiu com o Vítor? Não, eu estava confiante. Isso idade. Espero que se mantenham na Primeira Divisão. Estava a contar com a subida já hoje? Sim, já estava a contar. A contar os anos para o regresso à Primeira Liga, o Portimãoense consegue agora voltar ao escalão principal, seis anos depois da despromoção. A cidade rendeu-se à equipa, recebida em euforia nos passos do concelho. Trabalhámos muito para conseguir isto. Sofremos, tivemos bons momentos, mas foram sete anos de espera para conseguir isto novamente. Felizmente, felizmente, hoje conseguimos isto. Mesmo não ganhando o jogo, tivemos a felicidade de subir na viagem, que era o que nós mais queríamos. Este clube é um clube muito especial para mim, porque foi aqui que comecei a minha carreira como treinador. Fui aqui muito feliz também como jogador e é evidente que isto é um momento de grande felicidade. A nossa vida é assim mesmo. O ano passado estava no Chaves, impossibilitei com o empate aqui que o Portimãoense subisse. Entretanto, este ano vim cá e consegui, felizmente, para toda a gente, conseguimos ter êxito. Conseguimos colocar o clube num lugar que eu penso que merece. Vítor Oliveira, que há um ano era técnico do Chaves e não deixou o Portimãoense subir à primeira, agora, como treinador dos Ogrevios e pela décima vez na carreira, faz a equipa saltar para o escalão maior. Ainda assim, não é certo se se mantém em funções. Vamos discutir a situação, se realmente as duas partes mostrarem interesse é fácil e a solução é continuidade, se alguma das partes não manifestar interesse, pois o que nos trouxe cá foi cumprido. Cumprida a missão de subir, a quatro jogos do fim do campeonato ainda resta um objetivo, acabar a temporada como campeão da segunda liga. E esta festa foi possível não pela vitória, como se percebeu, do Portimãoense, mas há derrotas que, por vezes, são mais importantes do que algumas vitórias. O Portimãoense perdeu, mas o Varzim também perdeu, frente ao Sporting da Covilhã, e foi a derrota do Varzim que lançou o Portimãoense para a primeira liga. O Portimãoense não é campeão da segunda liga, é importante que se diga, pelo menos ainda não é, pode vir a ser. O Aves, por exemplo, falta-lhe um ponto também para subir. Agora, tem garantido essa promoção. Zé Guerno, vou-lhe dar a primazia assim, até para a relação que tem com o Vítor Oliveira. O Vítor Oliveira é que foi convidado por mim via mensagem para estar hoje aqui no dia seguinte. Teríamos muito gosto em ter o Vítor, mas eu presumo que o Vítor nem terá tempo sequer de ouvir a mensagem e de a ler, muito menos, a tala festa que se estabeleceu em Portimão. Mas temos muito gosto em o ter no dia seguinte. Foi pena e ainda bem. É uma grande figura do futebol português, é extraordinário. É, indiscutivelmente. O Vítor Oliveira é uma pessoa especial no futebol português. Há aqueles que gostam de... Há os que gostam de ser treinadores de equipas da primeira liga para depois, ao fim de seis meses, serem chicoteados e virem embora, o Vítor Oliveira gosta de ganhar. E com isso que gosta de ganhar, tem duas hipóteses. Ou é treinador de um dos três grandes, ou é treinador de uma equipa da segunda liga que vai subir. Mas ele também abusa, já vai na décima subida. Ouça, devido à sua qualidade, eu, de facto, às vezes penso o que é que faria Vítor Oliveira numa destas três equipas que têm hipótese de ser campeãs. Ou noutra qualquer. Ainda por cima é barato, é um treinador relativamente barato. Faz-se pagar bem anos prémios com as subidas. Faz-se pagar bem anos prémios com as subidas. Isto é, faz-se pagar pelo seu mérito e pela qualidade profissional. Eu conheço bem o Vítor Oliveira. É indiscutivelmente um homem do futebol. É alguém que tem um conhecimento muito profundo sobre a realidade do futebol. E por isso, até a sua própria... Eu diria que o Vítor Oliveira, quando escolhe as equipas, também as sabe escolher. E por isso, ele é campeão pelo seu próprio mérito, mas primeiro do que o seu próprio... Mas também pelo mérito de saber escolher a equipa. De saber onde estão os valores, onde estão as equipas que são suficientemente equilibradas. Isto também não é só isso. Ele tem um patamar de importância que lhe permite dizer aos presidentes dos clubes para onde vai que têm 32 jogadores de catálogo para serem contratados. e ele diz que só quer quatro. Só quero quatro. São os meus. Portanto, temos...